Olá meus amigos Hoje sábado 1º de janeiro de 2022 Olha que coisa linda aí Aquela garoazinha gostosa aqui na No centro do Lagoa em Acopiara Bom demais viu E desde já aí desejando aí para vocês Um ano novo cheio de paz, saúde Tá bom? Que Deus possa realizar todos os sonhos de vocês Tá bom? Olha que maravilha aí Garoazinha gostosa Clima gostoso, friozinho Agradável Olha que coisa linda, que maravilha Ali a Serra do Monte Mota Ampada, coberta com as nuvens Só gratidão Só agradecer a Deus Vamos aqui pro outro lado aqui Olha aí Tanto Chuva As galhinhas lá no Baixo do Juazeiro Show Valeu, obrigado, bom dia Que Deus abençoe todos vocês aí Todos os seguidores Tchau